Eeeeeeeaa, adi gordo citao Diga no vergonho, adiante o gol Cala a festa a roda, peck no moco de roda A vontade de sangue na ba e mii Donde tem um boi já de sopao Papatel, pato pego, camina pao Lime copa toda, ameja de yemi Diga no biba, é no la seco Diga no de choco, adiante o gol Oh magua! O que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que vai lá no chém? Aqui ele te dá o maloche Aqui ele se torna mal a chémia E ele sempre vaiсп лежando a chémia Aqui ele se torna mal a chémia Eu não acho que é three Até a noite Kando para lá no chémia Finance est quadra Eu não ia fazer o béto Calab cited Calab acted Oh mama, oh mama ing Montana A I'm a girl Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo